Eu vou dizer que eu levantei números oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que eu já ocupei. Quanto dinheiro o Lula, no tempo que mandou no Brasil, transferiu para os bancos, para os banqueiros, para os agiotas oficiais do Brasil? 4 trilhões e 88 bilhões de reais. Quanto o mesmo Lula, no mesmo período, a mesma fonte, Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que eu ocupei, transferiu para os trabalhadores, para os pobres, para os do Bolsa Família? 332 bilhões de reais. 4 trilhões para os ricos, 330 para os pobres. Ok, nunca ninguém fez nada pelos pobres, todo mundo tem uma lembrança generosa de que o Lula fez muito pelos pobres. Eu digo que o Lula fez menos assentamento de reforma agrária do que o Fernando Henrique Cardoso. É verdade ou mentira? O que me interessa a motivação que eu tenho? Eu quero ganhar a eleição. Porque o Lula é um adversário. Eu considero o Moro o inimigo da República, eu considero o Bolsonaro o inimigo da República, e o Lula eu tenho o respeito de tratá-lo como um adversário. Mas as pessoas querem o quê? Que eu fique aqui dizendo o quê? Que o Lula foi perfeito? O Lula traiu a causa. O Lula vendeu o Brasil a esses banqueiros. Percebe? Cinco bancos controlando 85% das transações financeiras, não foi a direita nem o Bolsonaro que fez, foi o Lula. Anúncia fiscal de salmão, de carro locado, de filé, isso não foi o Bolsonaro, foi o Lula. O Bolsonaro não mudou nada. Quem acabou com a tributação sobre os super ricos no Brasil foi o Lula e o Fernando Henrique. Ou isso é verdade ou mentira? Não.